Por favor, vem pro palco Celso Senem Eu nem sei o que falar todo desse cara de tanto elogio que a gente tem que fazer A gente vai fazer um dueto com o Elton John Na verdade quem fazia os duetos era o Pavarotti, né? Então ele convidou vários, o Elton John foi um deles, né? E ele cantava as músicas desses convidados dele Vários O Elton John não podia ficar fora Live Like Horses I can't control his flesh and blood That trips around my bones It blows beneath me Like a river Into the grave Unknown I stepped onto the morning stairs Before I could tie my shoes Brighter heart out of the veins Of a renegade Only surprise The blue A promessa A promessa E o que chiara Se é na solo impressa em me Amém. 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 Amém.